A Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou em parceria com a Polícia Militar, a Delegacia de Entorpecentes, o GAT e integrantes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, a Operação Nemesis, que deu início hoje às 6 horas da manhã. A operação resultou com a investigação iniciada há 18 meses para combater o tráfico de drogas no litoral do Piauí, coordenada pela Delegacia de Prevenção e Repreensão de Entorpecentes, a DEPRE e Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. A operação veio com 14 mandatos de busca e apreensão e foi realizada as 14 apreensões. Junto com os traficantes foi apreendido 1.880 pedras de crack, um tablete de cocaína e quatro armas, sendo três calibres .38 e um rifle de calibre .44. Durante todo o ano a gente veio acompanhando essa organização criminosa, que atuava não apenas em Parnaíba, mas em cidades, circos vizinhas e outras cidades também, como Luiz Corrêa e outras cidades. E depois de algum tempo, essa operação desenvolvendo a sua atividade, resultou em aproximadamente 5 mortes, que depois a gente vai repassar aqui para o delegado responsável pela apuração só aqui em Parnaíba. E então, após essas mortes, após apreender o maior número de provas possível, nós resolvemos então desencadear a operação hoje. Contamos com a participação da Polícia Militar daqui de Parnaíba, com a participação do GAT, lá em Teresina, com a participação do 2º Distrito, com a participação aqui do delegado Hermeson, que resultou na apreensão, na prisão de 14 pessoas e foi cumprido 14 mandatos de busca e apreensões. Essa operação ainda é fruto da Operação Pessônia, onde foi realizada a apreensão de Zé Maria Cobra, onde resultou em brigas de traficantes pela venda de suas drogas. E vários traficantes rivais foram assassinados, entre eles, os líderes Zé Maria Cobra e Paulo Cartegiani. E outros homicídios ocorreram em decorrência dessa rivalidade, principalmente em Teresina e Timon. Diante das provas coletadas, as investigações dos homicídios continuam mesmo após essas apreensões. Além dessa investigação com relação ao tráfico de drogas, outra investigação paralela segue, que é exatamente os homicídios que estão relacionados com o tráfico aqui em Parnaíba, especificamente aqui em Parnaíba. Nêmesis, esse é o nome da operação que vem do grego, da deusa da vingança e da retaliação. A polícia de Parnaíba está mostrando eficiência em seu trabalho. O delegado Hermeson dá um recado para a população parnaibana. Nós, nosso trabalho é intenso, é incessante, certo? E que as prisões irão continuar e que saibam que quem vai cometer crime aqui será preso. As pessoas que foram presas na operação serão encaminhadas para a penitenciária de Parnaíba. Essas apreensões é resultado da parceria das polícias do Piauí. Isso aí é fruto de um trabalho, de uma parceria que vem dando certo, desde que assumimos o comando do batalhão, em parceria com a polícia judiciária, polícia civil, contando com o apoio maciço do Ministério Público também, dos magistrados de Parnaíba. E esse é o resultado. Nós vamos continuar não só dando suporte à Teresina quando dessas operações, mas também aqui enfrentando diuturnamente a questão da droga.